O que é o Universo DC? O ponto de ignição Batman além do ponto de ignição Todas revistas com 48 páginas em média E que são prelúdios do que vai acontecer mais pra frente E todas elas dão um susto enorme Quando você passa na banca de jornal Quando você vai pagar efetivamente as revistas Porque elas custam 19 reais 19,90 custam 20 reais cada uma E a da Liga da Justiça, inclusive, custa 24,90 Só porque ela tem isso aqui Alguém teve que recortar os nomezinhos, as letrinhas Pra ficar mais bonitinha Nossa É absurdo, assim, é sensacional O tanto quanto aumentou de preço as revistas em quadrinhos E eu trouxe essas três revistas que eu iria Normalmente eu iria ler Mas que provavelmente eu não vou acompanhar todas elas Eu vou ter que cada vez mais selecionar, eliminar títulos É o que a gente vai acabar fazendo Porque tá ficando caro Estupidamente caro demais E esses adjetivos só vão se somando Porque Acho que em 2021 2020 com certeza Mas em 2021 A gente ia pagar 10 reais em cada uma delas E não 20 Nossa, tá difícil acompanhar Mas eu não vou ficar falando sobre isso Já indico que cada uma dessas histórias É o início de alguma coisa E pra ter alguma continuação Só daqui a alguns meses Quando as suas continuações Que já estão sendo lançadas agora em janeiro Elas estão sendo Você vai encontrar em promoção Talvez você encontre em promoção Aí tem isso também Esse é o primeiro vídeo Do que eu tô gravando esse ano De 2023 Então Desejar a todo mundo um feliz ano novo Embora eu já tenha começado Com um pessimismo bem grande Em relação aos quadrinhos Mas enfim Vamos começar Com A Liga da Justiça Aqui a morte da Liga da Justiça Essa aqui Tem a edição número 75 Que foi lançada nos Estados Unidos Em junho de 2022 E daria continuidade Exata Ao que a gente Estava acompanhando Na revista Na revista da Liga da Justiça Número até a número 11 Por exemplo Que foi lançada agora em dezembro Junto com Na mesma época da morte Essa A gente vem acompanhando A entrada Por exemplo Do Adão Negro Provavelmente por causa do filme Que já tava sendo preparado E que Eu gostei até Mas enfim Não fez sucesso A gente já sabe Tudo que tá acontecendo No universo Cinematográfico da DC Que não tá Lá aquelas coisas Nunca foi Parece que tava sempre tropeçando E dessa vez Caiu no abismo De vez E outras coisas Como Por exemplo Uma Uma minissérie Que eu não li ainda Que é a Liga da Justiça Encarnada Que é um grupo De super Uma Liga da Justiça Do multiverso Que vai enfrentar Algum inimigo Muito grande E as consequências Disso Que vão ser Trabalhadas aqui Então Na morte Da Liga da Justiça Que tem o O Joshua O Joshua Williamson Com Rafa Sandoval A gente tem uma história Interessante De introdução Primeiro Vários membros São Abduzidos De onde eles estavam Em qualquer parte Do universo Não importa Eles são abduzidos Justamente Por essa Liga da Justiça Encarnada Que está pedindo ajuda Por causa de um Grande mal Que vai Vai destruir tudo E tem alguma coisa A ver Com o universo Sombrio Ou uma Crise sombria Como é chamada Ou como vai ser chamada A partir de Janeiro De 2022 Aqui no Brasil Vai começar a sair A minissérie A grande saga Do ano Então a gente vai encontrar Basicamente A morte Da Liga da Justiça Vai ser Ela vai acontecer Depois de uma luta Contra Hipervilões Que sozinhos Eles já poderiam Matá-los Várias e várias vezes Agora eles estão Todos juntos E quem está liderando Eles É o Paria Que quer destruir o mundo Ou destruir o multiverso Para trazer o multiverso Certo Dessa vez Se a gente está Com um multiverso E o multiverso Ele já não está Mais restrito A 52 terras Já não é suficiente Bem Para o Paria não E Embora Eu acho Que não Vira muito Uma boa desculpa Ok Essa É a desculpa Que vai gerar A morte De todo mundo E vai mudar O status quo Do universo DC Porque A partir da próxima edição A partir da crise sombria E das próximas revistas Dos títulos da DC O que a gente vai ter que acompanhar Vão ser Os personagens de legado O John Assumindo O manto do Superman Eu não lembro Se é o Damien Que vai pegar o manto do Batman E outros personagens Que vão ser Vão ser os principais E vão ter que atuar Tentando salvar O multiverso Enfim É o início São crises Atrás de crises E pelo menos Pra mim Por maiores Que sejam as repetições Aqui a gente tem uma O Josh Williamson Trabalha Ele consegue trazer Um ritmo de ação Muito Legal Com referências Eu vou Continuar comprando Eu estou comprando A Liga da Justiça A Crise Sombria É uma saga Que eu vou Comprar Nem que seja Esperando Por promoções Eu não sei nem Quanto que vai sair Se vai ser Edição de um a um Se vai ser A crise Inteira Dentro de uma Única edição Enfim Não importa Eu vou acabar comprando Devagar No tempo No tempo certo No tempo que a promoção Permitir Bem a gente vai Dando continuidade A gente vai pra Batman Além do ponto de ignição Isso aqui também se passa Depois da Liga da Justiça Encarnada Ela O Batman Tava ajudando A Liga E de repente Ele é retirado De lá Por algum motivo Ainda vou ler Essa história Então não sei O que aconteceu Mas basicamente O que a gente tem aqui Vai ser uma minissérie Em quatro edições Esse aqui é o prelúdio Esse aqui é o número zero Que nos Estados Unidos Deve ter acontecido Em seis edições Mais a número zero Que vai dar continuidade Ao universo do Flashpoint Do Batman O Thomas Wayne Que é o Batman Daquele cenário Ele volta Pra sua casa Sem entender bem Por que Ele voltou Ele tem toda a memória De tudo que ele passou De todas as coisas ruins Que ele fez No universo No universo que a gente conhece No universo dos novos 52 Embora ele já tenha mudado Basicamente Ao universo pós Flashpoint Mas Você já tinha se arrependido E tal E aqui Ele volta Pra aquele cenário Onde a mulher dele Era a A coringa Ela tinha matado geral E ele tenta E ele tá sendo perseguido Pela polícia Bem O que acontece Ele tenta ressuscitar O Flash Falar pro Barry Allen Ó cara Só você pode salvar a gente E aí Meio que dá ruim Alguma coisa Não dá muito certo Nessa Segunda tentativa Que já aconteceu Da primeira No Flashpoint mesmo E a gente vai acompanhar Não sei o que vai ser Pra frente Eu acho que O desenvolvimento Da história Ele é interessante O Jeff Jones E o Eduardo Riso Eles estão trabalhando Juntos O Jones no roteiro E o Riso Estão trabalhando Na arte Eles criam Um cenário Sombrio De uma Gotham City Completamente deturpada E um personagem Que é daquele local Mas não reconhece Mais a própria casa Porque Bem Ele viu uma casa melhor E agora ele quer Nem que ele não consiga viver No universo Tradicional Ele queria que Tudo aquilo que acontece No universo tradicional Como o filho dele Vivo Por exemplo Fosse Ainda continuasse existindo Então a gente vai acompanhar O Thomas Wayne Tentando voltar Para o nosso universo Tentando trazer de volta O nosso universo Sem saber Se onde ele está Existe mesmo Ou se É fruto da cabeça dele É O que que está acontecendo Ou se Bem Eu não sei também Aqui é só A introdução É só a primeira Edição número zero Inclusive E na Batman Batman e Superman Os melhores do mundo A gente Vai ver O Mark Waid Voltando Para o universo DC Essa aqui é a capa Principal Que a gente tem Com os títulos E tal O título Da revista Se você for procurar Na banca E ela vai recuperar A World's Finest Que foi lançada Nos anos 50 Era uma revista De grandes encontros Um grande crossover Entre os dois principais Heróis Da DC Antes mesmo Dela se chamar DC Que era o Batman E o Superman Em histórias Completamente psicodélicas A arte Dessa revista É do Dan Mora Que teve Na Comic Con E aqui Mais uma vez É só O início Da história É uma história Fora da cronologia A gente vai acompanhar O Batman O Batman O Superman Enfrentando Inicialmente A Era Venenosa E o Metalo Que estão atacando Metrópolis E aí acontece Alguma coisa Com o Superman O Batman Tem que ajudar Tem uma Participação especial Bem interessante Até Quase como Uma apresentação Dos Da Patrulha do Destino Aqui mais pra frente Tem inclusive Esse aqui É o homem É o homem robô A garota elástico E essas coisas E que Ele Traz um gostinho De passado Sabe Ele junta várias referências Clássicas Meio Quase Atemporais Desses personagens Até porque Está tirando eles Da cronologia Fazendo referências A vários A vários momentos Mas de um roteiro Bastante mais Simplificado Bastante mais inocente E funciona É uma história legal Ainda se complementa Com uma Outra Do Batman Urban Legends 14 Com o Questão Mas Essa história Principal Do Mark Waid Que eu gosto Muito do Mark Waid Do que ele Propõe Das histórias Que ele traz Pelo menos Ao ler Essa revista Eu senti que Eu gosto do Mark Waid Por nostalgia Ele consegue trazer Um mundo De super heróis No melhor estilo De aventura Escapista E que Não funciona mais Para mim Eu Ainda Provavelmente Lerei Releirei Aquelas Histórias Que foram lançadas Como Vai O Flash Aquaman Ou qualquer outra coisa Que ele tenha lançado Até Nos anos 80 90 Talvez Até os anos 2000 Mas Talvez Mais pela Nostalgia Pela criação Que ele estava Acontecendo Pela cronologia Intrincada Que ele vai Trabalhar Do que Pelo principal Do Mark Waid Que é esse Texto De aventura De aventura Escapista Não é uma história Ruim Mas é uma história Que não me pegou É uma história Que putz Para gastar 48 reais 20 reais Numa história De 40 páginas Ou nesse caso Vão ser Provavelmente De duas Em duas edições Quando forem lançadas A partir do número Do segundo volume Não vai Sabe Para mim Já passou Quem quiser ler Eu acho que vale a pena Eu acho que é um texto Interessante É um texto divertido Que vai Trazer diversão Mas que já Não me pega mais E mesmo que eu tenha Não sejam as melhores Histórias As outras O Batman Além do ponto de missão E morte Da Liga da Justiça São as duas Que eu vou acompanhar Nem que seja Em promoção Enfim Esse é o primeiro vídeo Que eu gravei Eu já tinha lançado um vídeo Mas esse é o primeiro Que eu estou gravando agora Em 2023 Espero que vocês tenham um ótimo ano E que comentem Vocês leram Essas revistas Batman além do ponto de missão Morte da Liga da Justiça Batman e Superman Comentem nos comentários A gente conversa pelos comentários Se vocês vão acompanhar Não vão O que vocês estão achando Qual a perspectiva Desse ano E enfim Além disso Me sigam no Instagram Arroba preço do gado Onde eu falo sobre filmes e séries Tem o link da Amazon Qualquer compra o link da Amazon Essas revistas Você também encontra por lá Com sorte Com 10, 15, 20% De desconto Então comprando qualquer coisa Pelo link da Amazon Até um Playstation 5 Ou um transatlântico Um edifício Vai me ajudar bastante E bem Eu vou ficando por aqui Tem o Fortaleza Quântica Também Procura no Spotify Anchorage Qualquer agregador de áudio A gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos Tem entrevistas Tem listas Episódios atemporais Então dá pra ouvir Qualquer uma A qualquer momento É isso Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos